Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de NinoQ 2 Revenant Kingdom. No último episódio, nós... Descobrimos... Sobre os Grimalkins... E... Ahn... Nesse episódio, nós iremos... Na tumba do nosso pai! Era isso que eu tava procurando. Iremos para a tumba do nosso pai Para descobrir mais sobre o passado dele E, por algum motivo, isso fará o Evan se sentir melhor E, então, a gente vai poder zerar o jogo se ele se sentir melhor. Eu não sei porquê, mas... Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com... O laço do Evan ficar mais forte com o do... Lofty, talvez? É a única coisa que faz sentido pra mim. Por que mais eu iria querer perder meu tempo descobrindo sobre... Não é aqui? Pera... Uh! Que lugar é esse? Não me é estranho esse lugar. Eu já vim aqui antes. Ahn... Eu acho que não. Tem um Waypoint ali. Eu já vou até aproveitar pra colocar ele, mas... Eu podia jurar que eu já tinha visto esse lugar antes, só que... Tem um Waypoint... Uhn... Tudo bem. Não parece o maior lugar do mundo, pelo lado de fora, pelo menos. Mas não é como se todas as proporções desse jogo fossem respeitadas no Overwatch. Curl of Creation? Ah! Espera! O que eu tô pensando foi aqui que... Não foi aqui! Não foi nesse lugar que eu... Que eu e o Lofty... Hã? O que que tá escrito aqui? Ahn... As palavras cravadas na pedra... Explica... O... Ah! Aqui foi onde o Woken Heart. O antigo fazedor de reinos. Mas aquele ali é com certeza o Lofty! WTF? Aquela estátua é do Lofty! Esse daqui é o... É o... Ninho do... Ooken Heart. Nosso antigo fazedor de reinos de Ding Dong Dell. Hã? Interessante. Ok, pessoal. Eu decidi fazer um pouquinho de grind. Então... Eu pensei no melhor jeito possível. Eu ainda não procurei nenhuma maneira de... Grindar eficientemente aqui nesse jogo. Deve ter alguma mais. O melhor jeito que eu descobri... Foi derrotando esses monstros que são especiais pelo mapa. Eu... Consegui... Achar um jeito bem fácil de fazer isso. Quer dizer, de conseguir experiência derrotando eles. Então deu pra upar uns 3 níveis. Eu tô gravando por cima porque... Foram horas de gravação dessas lutas. Então... É... Pelo menos... Eu encurto pra vocês e explico como que eu upei bastante. Pelo menos 3 níveis, eu acho. Enfim. Ok. E depois de uma grande sessão de up... Eu... Peguei nível 50. Eu acho que eu tô um pouco mais pronto agora... Pra qualquer desafio que esteja por vir. Pelo menos por enquanto. Hã... Agora sim nós temos um objetivo ali. No... No coisinha do gato. Eu... Ah... Eu acho que ali é o túmulo do nosso pai. Porque... Até agora eu não pude ir nele, mas... Agora que realmente nós precisamos ir no túmulo eu posso acessar. Ai meu Deus do céu. Aqui! Vamos lá. Como eu ia dizendo. Até agora eu não pude acessar esse lugar. No momento que eles apresentaram a opção de entrar no túmulo do nosso pai... Exatamente. E aí, cara. Crypt of the Cat King. Cara... Isso vai ser interessante. Essa é a tumba do rei dos gatos, não é? Sim. E só quem tem a marca do rei pode entrar. Muito bem. Aí vamos nós. O túmulo do nosso pai. Isso é estranho de alguma maneira. Eu não sei porque. A gente nem conheceu o personagem mais. Eu me sinto na pele do Evan agora. Tudo do meu pai está aqui. Seu diário deve estar aqui também. Achamos. Bom, aí vamos nós. Aqui está. É o diário do meu pai. Vem. E o que diz aí, cara? Vejamos. Vem. Tão deidenciável. Vem, cara. Eu vou estar aqui. Vem vai. Cangem. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem. Não. Eu confiantei em você. Eu acabei de ver a renúncia em você. Eu consegui ver a desilunação. A direção. Ele confiava no maus e nao Ele tinha total fé nele Então Evan O que você vai fazer agora? Eu tenho que fazer o Mausner ver a verdade Eu tenho que contar a ele que o meu pai pensava esse tempo inteiro Parece um bom plano Sim Assumindo que vamos conseguir falar com ele Vamos voltar para para sempre Eu sinto que teremos que esperar a nossa chance aparecer Oi Ei, Ei Evan Uma carta De Ding Dong Del Do Mausner? Eu sabia que era só uma questão de tempo Você planejava isso já, não é Roland? Planejava? Como assim? Você estava no meio desses esquemas? Ah, calma a boca O que ela diz? Ah, será que você vai me fazer ler? Tá bom Para a sua majestade Rei Evan Pat Wissinger de Teodron de Evermore Histórias dizem que você conseguiu continuar Continua nos impressionando Nós estaríamos honrados se você pudesse nos visitar Para descobrir Para discutir sobre a nossa união Nossos guardas vão estar Liberando a passagem para vocês Simplesmente apresente-se com a marca do rei Para provar a sua identidade Eu sou eterno amigo e servo Rei Mausner Ele quer fazer uma troca pela marca do rei? Hum Parece que temos uma barganha aqui É uma armadilha, claro Eu não acho que ele está tentando esconder o fato de que seja Ele sabe que não podemos recusar Depois de todas essas palavras Aquele petífero Quer nos desafiar Petífero Patífero Mas Significa que podemos finalmente encontrá-lo Cara a cara Então para Dindondel nós vamos Ah E a hora Eu vou fazer minhas malas E colocar o meu sapato de negociação Ok Eu acho que alguns vés tem Uma cueca da sorte Outros uma roupa Mas o loft é um sapato Bom Realmente foi só uma questão de tempo De alguns segundos para nós Mas nós estamos agora Finalmente a caminho Dindondel Porque O Malziner Quer nos ver O que você quer comigo? Oi O que a música está Isso é importante Eu não quero Eu não acho que isso seja importante Né Era só uma quest Sério Deixa pra lá Eu tenho que falar só com a Bracken Depois eu falo com ela Eu juro Primeiro Deixa eu completar a missão do jogo Quem é você afinal Bauau Eu acho que eu peguei você lá no Lá em Goldpau eu acho Eu não sei A maioria das A maioria das pessoas aqui é de Goldpau Enfim Para Dindondel Para uma armadilha nós vamos Yeeey Eu tenho certeza disso Cara Isso não vai terminar bem né O objetivo é mesmo lá É mesmo lá Então Por que ao invés de teleportar Nós não usamos o nosso barquinho Aliás Nosso Aviãozinho Nosso Ai qual o nome disso Eu esqueci o nome Enfim Que é bem mais legal E eu vacilei demais No último episódio Dando teleporte Eu realmente queria poder usar Isso daqui Porque Não vamos ter muito tempo Aproveitando isso A não ser no endgame Pós game Eu não vou estar gravando Pós game pra vocês Então Ele disse que a gente Tinha passagem livre né Então podemos pousar bem aqui Podemos Maravilha Na licença pessoal O rei Ervon chegando No seu antigo reino Eu não preciso mais de vocês Agora eu sou o rei Do meu próprio reino Outro reino Eu sou o rei duas vezes Tão bom poder entrar Pela porta da frente Do nosso próprio reino Embora seja um pouquinho mais longe Do nosso objetivo Eu acho que já sei até onde que fica Mas Se eu entrasse pela marca do rei Eu estaria bem mais perto Enfim Não dá pra ter tudo na vida Essa cidade cara Ela realmente parece Eu não sei explicar Uma espécie de central Do mundo Digo Tem ratos Tem gatos Alguns ratos Alguns gatos quer dizer Tem humanos É tipo uma central A cidade em si Parece muito uma central Onde todos se reúnem Eu não sei Quem é você Espera Rei Ervan Por favor Perdoe minha insolência Sua majestade O rei Mausiner Pediu para Tratarmos de você Com total cordialidade Ele deseja Que Seja informado Que ele te espera Na sala do trono É eu sei o caminho Ah é claro Eu sou Ah Hum Eu vou ficar aqui Cuidado Da segurança Coitado velho O Evan está tipo Muito pistola É eu sei o caminho Do meu próprio reino Faz tempo já Que a gente não está aqui Com o Evan Pelo menos Faz tanto tempo Eu li a mente Do Zeus Saia dessa Evan Nós temos que Falar com o Mausiner Agora Então vamos Desapressar E assinar Essa declaração Tá Por que que algo Me diz que isso Não vai ser tão fácil Assim Lofty Ai Eu não estou com Um bom pressentimento Mas tudo bem Vamos lá Deve estar lá embaixo Por que que botaram Tantas escadas assim Tá Faz sentido É uma questão de segurança Tá demais Vamos lá pessoal Depois de tanto tempo Eu aumentando O hype de vocês Para finalmente O Evan se encontrar Com o Mausiner Aquele que assumiu O seu trono Matou o seu pai E o expulsou Do seu próprio reino Sua majestade Faz muito tempo E eu vejo que o Roland Está com você Devo agradecer Por ter se infiltrado Aqui E você trouxe A marca do rei Como eu pedi Não se assuste Ela está bem aqui Desculpe O seu patético Tratado Mas que plano Insolente Não A declaração de interdependência É Ei sua majestade Eu insisto Que o garoto Mal-humorado Não fale mais É Abandone Essa sua Sua conversa Afiada Você não vai Fazer uma aliança Conosco O que você Pensa que é Para dar as ordens Aqui Eu estava falando Com o Mausiner Seus motivos São transparentes E terríveis É Mas sua majestade Não irá aceitar Tal tratado É Eu realmente calo Para o que esse cara Fala Não haverá Trato algum A raça dos ratos Não irá se submeter Mais aos Grimalkins King Mausiner Por favor Nós temos que Para parar isso Antes de ser muito tarde Eu vejo agora Por que você Me desfazou Tanto que aconteceu Entre os dois Tipos Mas nós Não podemos Deixar Vamos Nós temos que Tragar a desculpa Entre nossos Peoples Para um fim E o que você Sabia Desculpa 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 O que? A luta contra o Maltner vai ser aqui? Ah... Tá legal, eu acho que talvez ele tenha uma segunda forma Eu não sei que a... Minha, nossa, ele tá dando um absurdo Holy shit, isso doeu Eu podia jurar que a luta contra ele ia ser, tipo, muito mais emocionante Que ele fosse... É sério, na minha cabeça Eu achei que ele fosse tomar uma pílula e ele ia virar um rato gigantesco Igual o primeiro inimigo que nós enfrentamos no início do jogo Antes da gente fugir de Ding Dong Dell Mas parece que não, a não ser que tenha uma segunda forma no Maltner Essa deve ser a batalha final contra ele Então vamos fingir que é, porque... Ele parece bem forte, ele tem uma habilidade muito parecida com a do Evan Só que a dele não precisa estar carregada pra usar fogo Minha nossa Cuidado, Evan Tenta acertar o máximo possível A gente não consegue derrubar esse cara de jeito nenhum E o pior que isso daqui é num lugar muito fechado Os meus Star Ways já estão acabando Aí vem outras bolas de fogo, desvia Põe o trabalho Ele vai ficar teleportando pra trás de mim Ai, droga Só mais dois Star Ways Nossa, cuidado, Evan Já era Eu vou ter que usar todos os Star Ways Eu nem cheguei na metade da vida dele Já tive que gastar tudo Beleza Ai, droga Three Leaf Droga Isso tá muito ruim, cara O que ele tá fazendo agora? Oh, shit Calma aí Deixa eu aumentar um pouquinho a minha resistência De alguma maneira Tirar um pouco desse status de fogo E agora isso daqui Eu acho que isso ajuda a tirar o status de fogo Não sei Ah, meu Deus What the fuck? Desvia disso, Evan Pelo amor de Deus Você consegue Não deve ser muito difícil Se eu ficar aqui Eu acho que eu desvio de tudo Sim, ele não consegue desviar Pelo que parece Minha nossa Holy shit Esse cara não tá pra brincadeira Como é que a gente Faz ele sair dali? O Ronald tá ali Tentando ao máximo Tirar ele Eu acho O Ronald tá dando o melhor dele ali Mas Cuidado, cuidado Ele vai tacar agora pra cá E agora no centro, né? Malziner Oh, shit Não Não tava esperando por isso Aguenta firme, Evan Para de corrigir Ele é só o fogo Ok Vamos lá Ah, droga Ele vai tacar mais bola de fogo Ahn Eu vou deixar o Evan com full vida Só por precaução É, ainda bem que eu fiz isso Vamos lá, de novo Ele vai manter as mesmas sequências de golpes Sim Ele tá mantendo Eu vou ter que curar o Evan de novo Eu vou gastar todos os itens Eu não tô nem aí, cara Os Wigglers não parecem pra nos ajudar Esse aqui é o problema O Wiggler de rio, na verdade Vamos lá Por favor Ahn Ok O bom dos meus Wigglers nível 7 É que eles tão dando um dano absurdo Ahn Cuidado, Evan Desfia desse golpe de fogo Beleza Ele vai ficar sempre teleportando pra trás da gente O que significa que Eu só preciso manter a distância E sempre que ele teleportar pra trás É só eu ficar mais longe ainda Olha lá Ele vai usar agora um golpe de espada Beleza Estamos bem Os golpes são meio previsíveis Desde que não sejam aquelas bolas de fogo enormes No meio do cenário Eu acho que eu consigo desviar sem problema nenhum Eu já tô pegando os padrões de ataque dele Agora desvia de novo Ok Sempre tem que ficar atento com o golpe rápido dele Com esse Spearzinho que ele dá Vamos lá Ele tá quase com um terço de HP Não falta muito Só desvia essas bolas de fogo Ai, foi por pouco Vamos lá Só mais um pouco Tenta tomar cuidado com o próximo ataque dele Ok, desviamos E aí vem ele Mais uma vez Ele vai tentar penetrar Não Não Droga Eu não vi esse ataque chegando Vamos usar os Wigglers de Hill aqui Oh, pera Eu preciso disso Eu preciso muito dessa esfera Beleza Consegui me curar E agora eu vou dar muito mais dano nele Eu só Tenho que não morrer E agora sim Ah, droga Não Eu não acredito que ele teleportar pra lá na hora Ai, droga E bola de fogo não deve dar muito dano nele Principalmente porque ele tá usando golpe de fogo, né Vamos proteger todo mundo aqui agora Não que isso ajude Porque isso aqui protege de danos físicos E agora Eu só tenho que esperar que Oh, shit Que a gente sobreviva a isso Talvez Não deve ser muito difícil desviar Se eu estiver aqui de longe Vamos lá, Evan Eu só preciso Vai quebrar aquela barreira Beleza Conseguimos quebrar Ok, e agora o que eu faço? Caraca, tem muito Wiggler ali no mapa Minha nossa Vamos lá, gente Deu o máximo dos seus golpes possíveis Evan Esse cara não cai de jeito nenhum Mas eu sei que ele tá chegando em um quarto de HP Ele tá ficando muito mais fraco Falta muito pouco pra gente derrotar o mouse, né, galera? Vamos lá Eu não quero gastar mais nenhum item sequer Eu só preciso continuar nesse ritmo E ele já era Só mais um pouco Eu sei que a gente consegue Tenta só desviar essas bolas de fogo agora, Evan Ok Um quinto de HP já Não deve faltar muito Só mais um pouco Desvia disso Continua atacando E agora Só mais um pouco Ué O quê? Humiliados Por duas gerações Da mesma linha Cursada Caraca você, crianças E todo o seu tipo Não temos que fazer isso, Mousinger Eu não vim aqui para lutar você Eu não quero lutar você Vim, sua majestade Você não pode simplesmente Vim para o derrotar Se você não destruir esses gatos Nossos pessoas nunca vão ser segredos Eles nunca vão ser livre Livre? Sim Nós devemos ser livre Mas não assim Não escuta ele Vim every last Grimalkin Must die Come Okunhart Come to me My Kingsbom My Kingsbom How are you? I had thought this tedium would never end. At last it is done, Master. Vermeer. I hope you can forgive me, Your Majesty. Even I must confess to feeling some small pang of guilt at having encouraged you to slay your dearest friend and patron. But you should not have so readily taken my word over King Leonard's. Those who claim that blood runs thicker than water grossly overstate the case, my beloved fellow mouse. No! In truth, your precious king was too nauseatingly good nature to betray you. To contemplate anything so base as manipulating you into keeping our kind in check. And more fool him, as you are so very easy to manipulate. Vermeer. How could you? How could I betray my master? How could you be so foolish as to ask such a question? Now, Lord Doloran, I have fulfilled my part of the bargain. My price was the kingdom, if you recall. I hereby claim it. Yes, of course. You must be rewarded for your faithful service. Dalaran, what have you done to him? I have repaid the debt of a traitor. And not a moment too soon. This accursed kingdom. Not only was its ruler too pure-hearted to succumb to my corruption, even his closest aid proved immune to my advances. In the end, I was forced to settle for this contemptible worm. I have wasted so much precious time. But at last, my plan is complete. What a pity you will not be present to witness its glorious fruition! Okanheart! Has it really come to this? Wait! You needn't do this alone! We'll fight him together! Takah! 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 I can't believe that we are fighting against the reigns of... What? They are doing well. Ah, ok, ok, pode deixar a Lofty, temos que evitar essas plantas ao máximo possível e, minha nossa, evitar isso também, o que que ele tá fazendo? O ponto fraco dele é bem ali na perna, não é muito diferente dos outros fazedores de reino, mas, uns wigglers já, highmakers, quer dizer, ok, calma lá, deixa, eu não tenho tempo pra eles, eu quero realmente atacar a perna dele logo, tentar derrubar ele, beleza, um ponto já foi, para o próximo, droga, ele nos atacou com a cauda, Ah, usa os wigglers aqui, desvia, ataca essa perna aqui, eu acho que eu consigo quebrar ela, não, ainda não, vamos lá, só mais um pouco, beleza, acertamos? Não, ainda tem a marca ali, vai só um pouco, por que que essa daqui tá sendo bem mais difícil do que a outra? A outra tomou mais dano do que isso? Ah, droga, o Leandra já era, sério? Como é que você pode morrer assim tão rápido, cara? Ah, quanto a você, Roland, eu acho que você tá bem, eu vou só dar um itemzinho, ah, pro Evan poder ter defesa crítica também, defesa física também, junto com mágica, e agora, pera, o que que ele tá fazendo? Ele cospe veneno, é sério? Oh, shit, ai meu Deus, cuidado, o Leandra já era, eu não posso mais escutar a roda dele até que alguém morra junto, mas, pera, o próximo ponto agora é atrás, na pata de trás, vamos lá, Evan, toma cuidado, ele tá atacando com a cauda, eu tenho que ficar atento a isso, eu tento sempre não ficar na parte de frente, logo de frente a esse tipo de monstro, por que todos esses monstros que são bípedes, aliás, bípedes é o nome, eu não sei, que anda com, que anda de quatro, é quadrúpedes, eu não sei, eu não faço biologia, eu sou burro, esses tipos de monstros, eles sempre te atacam, oh, shit, pela frente, era exatamente o que eu ia dizer, eles sempre atacam com as patas da frente, o que que ele tá fazendo? Ele tá roxo, meu Deus do céu, o bicho tá roxo, eu não sei o que que ele significa, mas, Mousineer? O quê? O que que ele tá fazendo? Calma lá, ah, ok, eu acho que isso não é um bom sinal, pera aí, o Roland foi correndo pra lá, eu tenho que correr também, minha nossa, corre, Evan, cuidado, oh, shit, não, minha nossa, eu tinha que evitar isso, o Mousineer, ele tava aqui nos dando apoio, ele deu um shield pro Roland, eu tinha que ter pego esse shield também, e Highmakers, fiquem ativos, os Highmakers não ficam ativos de jeito nenhum, sempre que eu chego perto, eles tão, ah, não, agora é o fim do Evan, beleza, é hora de usar o Endless Tear, ok, estamos bem, estamos bem, vamo lá, nossa, cara, eu tenho que usar os Highmakers, eu nem sei o que que eles fazem, mas, aqui, vamo lá, o que que isso faz? Por favor, me diz algum, me diz o que que essa porcaria faz enquanto eu me curo, eu vou gastar todos os meus High Rays de novo, mas, tudo bem, isso é preciso, vamo lá, tenta desviar desses venenos que ele cospe, minha nossa, cara, ele cospe veneno, em seguida, ele fica fazendo um vento no chão pra esse veneno se espalhar, isso é ridículo, pera, o Roland conseguiu derrubar ele? WTF, eu fiquei longe esse tempo inteiro, vamo lá, tenta aproveitar o máximo possível, ah, eu não vou ter mano o suficiente pra poder dar o meu golpe mais forte, até ele levantar, só mais um pouco, vai, talvez eu consiga, não, ele já tá levantando, que droga, mas, tudo bem, vou conseguir dar dano nessa pata dele, talvez já atirar a marca, não, uxi, ele tá com todo bem na gente, eu não tenho nenhuma resistência veneno equipada, cara, isso é péssimo, ainda por ser mudando, o que a gente dá nele é quase nulo, ele tem uma resistência absurda, ah, e um ataque equivalente, droga, vamo lá, o que que ele tá fazendo agora? Eu não sei, mas eu não quero saber, ele tá invocando essas plantas de novo, eu ainda não entendi o que que elas fazem, elas parecem ser tipo um fertilizante, porque no momento que ele invoca essas plantas, ele dá esses golpes no chão, que fazem plantas crescer, eu ainda não entendi direito qual é dessa, mas, o pessoal veio pra cá, vou usar esses Wigglers de novo, esses Highmakers, na verdade, que eu não sei, eu não faço a mínima ideia de o que que eles fazem, pera, será que, espera, eu acho que eu entendi, os Highmakers são os que tão fazendo o veneno se espalhar, ah, o veneno não tá de fato se espalhando, ele tá indo embora, porque eles tão empurrando pra fora do cenário, agora eu tô entendendo, eu acho que é isso, se não for, eu tô realmente muito idiota no meio disso tudo, mas, vamo lá, ele tá na, ah, droga, de novo mudou de pata, será que essa é a última, por favor, diz que é, eu só quero derrubar você, ele tá quase na metade do HP, eu acho que ele já tá na metade, vamo lá, tenta ativar esses Highmakers, porque eu não tenho mais muitos itens de cura, e só preciso sobreviver a isso, ah, esse veneno, droga, eu não sei se esses Highmakers tão realmente fazendo esse veneno se espalhar, ou se é o próprio, é, o Ken Hart, mas, eu realmente não sei, esse foi o primeiro Highmaker que eu encontro que não me dá a menor pista do que que eles fazem, ah, vamo lá, cuidado, ele atacou com a cauda, eu tenho que tomar cuidado com qualquer tipo de padrão de ataque dele, eu acho que eu já peguei todos os padrões pra falar a verdade, mas, é muito imprevisível, ele sempre começa os ataques levantando, ou, se mexendo de um jeito esquisito, não dá pra saber exatamente o que que ele vai fazer, droga, ah, cuidado, Evan, ainda não chequei perto de um terço de HP, ainda falta um pouco, eu tenho que trazer de novo esses Highmakers assim que eu puder, embora eu não saiba o que que eles fazem, eles tem que me ajudar de alguma maneira, desvia desses venenos, ele tá focando no resto do pessoal enquanto eu fico aqui de longe, eu tenho que ficar perto, pro momento que ele cair, porque eu sinto que ele já tá quase perdendo o último ponto fraco dele, então, no momento que ele cair, eu vou ter total liberdade pra atacar ele, beleza, é agora, ok, perfeito, vamo lá, perto da cabeça dele, que é um ponto fraco, deu o máximo de C, é, vamos usar sua habilidade mais forte, nossa, isso ainda não tá fazendo cócegas nele, mas é o que a gente tem por hoje, é o máximo de dano que eu consigo dar, embora não seja muito, é o que eu consigo, só mais um pouco, ok, ele já tá com quase um terço de HP, não é nada mal, eu vou invocar esses Wiggler's aqui, ah não, droga, eles foram envenenados, eu preciso muito, eu não tenho mais íntegro de cura, eu preciso muito dos Wiggler's de Hill aqui, e eu preciso também dar dano nele, esses Wiggler's de Shadow não tão ficando um tempo sequer, ah não, aí vem ele de novo, ele tá ficando roxo, cadê o Mousineer? Ali, tá ele ali, beleza, eu tenho que correr, dessa vez eu não posso perder tempo, da última vez eu perdi muito tempo, tomei 1.001 de dano, é melhor eu correr de novo direto pro Mousineer, mas antes, só por garantia, eu vou curar com um pouco de itens que me restam, e agora eu tento pegar esse escudo, maravilha, estamos seguros agora, não é? Por favor, diz que sim, eu não espero ter um escudo só pra não tomar dano, muito dano, quer dizer, eu quero total deny nele, eu tomei, beleza, perfeito, foi no lify total nesse dano de veneno que ele usou, e agora ele tá invocando uns furacões, é sério? Cara, eu não acredito que o meu fazedor de reinos era tão forte assim, e o cretino do Mousineer roubou da gente, eu sei o Fentasloft, você é muito maneiro, mas, é sério, o Wokenheart é de longe o mais legal que eu já vi até agora, dos fazedores de reinos, e é o que eu gostaria de ter pra mim, eu acho que faz mais sentido até, mas tudo bem, não tem problema, ele já tá chegando a 1 quarto de HP, se é que já não está, caiu mais uma vez, essa não deve ser a nossa chance final, eu não imagino que a gente vai dar 1 quarto de dano só nessa queda dele, mas ainda assim, a gente vai aproveitar muito essa chance, eu tô conseguindo acertar várias críticas nele de uma vez só, foi só eu começar a falar e eu parei de dar crítico, mas ainda assim, ele tá quase caindo, 1 quinto de HP já, eu vou usar esses, ah, droga, eles sempre somem, ele vai usar mais uma vez esse veneno, tem vento por todo o cenário, então isso deve estar espalhando, maravilha, eu ainda não sei exatamente o que é que aqueles Wigglers fazem, mas, aqueles Highmakers, na verdade, tenta desviar disso, Evan, ai, cuidado, eu ainda não sei o que acontece também, se eu sou enraizado por isso, eu não quero descobrir, eu só quero derrubar você mais uma vez, cara, eu tenho certeza, Okinheart, se eu conseguir derrubar você mais uma vez, eu consigo, derrubar, eu consigo terminar com o serviço, vamos lá, só mais um pouco, vai, você tá quase morrendo, isso, falta muito, muito pouco, droga, o veneno não, o Roller já era, só tem eu e o Leander agora, eu não quero arriscar, eu, ah, o Cheto não, ele cospe fogo, isso foi ele, não, não é possível, o que que ele tá fazendo agora, por que que essas plantas estão, roxas, cara, o que que tá acontecendo, olha só pra ele, não, é van, ok, eu não posso mais gastar itens, esse é o último item de revive que eu vou usar, ele tá com nada de HP, essa é a hora galera, ele caiu, beleza, essa é a hora de dar um fim, ao nosso fazedor de reinos, que era nosso por direito, é a hora de dar um fim, a Woken Hearts. não, Dindondel está acabada, eu acabei com ela, pelo meu laço de rei ter sido roubado tão facilmente, eu não era um bom rei, eu não era forte o bastante, leve-me a vida, children, você tem esse direito, você deve, vingar o seu pai, não, Mousenor, não haverá mais nenhuma morte desnecessária, e esse reino não está acabado, ele irá ressuscitar de novo, e isso acontecerá porque as pessoas aqui irão trabalhar juntas para reconstruí-lo, gatos e ratos, todos dando as mãos, o meu pai confiou em você, você não pode falhar com ele agora, e isso diz... ele acredita em mim, e eu... o que eu fiz? Mousenor, Meu amigo querido Sua majestade Se calma, Mazinger Eu te desculpe Nos dois tipos nos morreram mal, desde o tempo imensurado. A riqueza entre nós não poderia ser curada tão facilmente. Foi uma distância que só poderia ser fechada, um passo em uma vez. Mas fechada, vai. Um dia, nós vamos se sentar juntos, mão em mão, em cima. Todos os pensamentos de opressão consignados para a história. E você, Mersinger, você vai trazer isso. Mas, sua majestade, por que você... Por que você confia em um que você tenha falado tão fortemente? E com sua mão você... Eu sempre confio em você, meu amigo. E eu sempre vou. Você vê muito, mais mais do que eu nunca pudesse. Você é um maker de planos. Um doer de atos. Um verdadeiro governador. Um doer de atos. 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 Um doer de atos deve aprender a confiar em seu próprio julgamento. Um doer? Você quer dizer que... Você ainda acha que eu me valha? Quem melhor que eu me valha? Um doer de atos. 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 Se ele te favore. Um doer de atos. Sua majestade. Um doer de atos. 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 Sua majestade. Tchau, Moussinger. Eu deixo Ding Dong Del em suas mãos. Não me falo. Vê um verdadeiro reino. Cuidado sobre a terra que ambos amamos tão bem. Eu não vou falhar você, velho amigo. A contração de um reino. King Moussinger, eu proponho por que um pacto seja feito entre nossos reino. Você pode registrar a declaração de interdependência? É o que seu pai gostaria de querer. Para que nossos dois reino a sejam como um. E assim vai ser. Obrigada, sua majestade. Vamos trabalhar juntos para fazer um mundo mais confortável. Você chegou longe, filho de Lennart. Eu vou estar feliz em frente a você. E eu vou fazer Ding Dong Del um reino onde todas as raças podem estar em frente a um outro. A envidia de gerações não nos dividirá mais longe. Eu saluto você. Evan, Lord of Evermore. Mausner, o rei de Ding Dong Del. Quanto à marca do rei, eu a confio a você durante esse tempo para poder cuidar daquele dos chifres. Você vai precisar dela ainda. Obrigado. Espero poder devolvê-la em breve. Muito bem. Agora, quando estiver pronto, eu estarei também. Vamos assinar o nosso pacto. Let our nations be joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. Unitedly stand as one single land. And sure enough, Ding Dong Del began to change from that day forth. No longer did Katkind cower beneath the ground in fear of tyranny. Instead, the Grimalkians stepped out into the sun and saw their brother mice as if for the first time. And the hatred that had divided them for so long melted away like so much snow. Well, perhaps not in time, but these things take time. The declaration's finished, Devon. You did it. And we made peace with Mousinger too, which is something. But his king's bond was stolen, and Doloran really does mean to resurrect the Horned One. So what if he does? You'll be ready to face him. You'll overcome this trial, just like all the others. After all, if you can as good as unite the whole world, you can do anything. You're right. But it's not over yet. And this last part isn't going to be easy. The time has come. All four king's bonds belong to me. At last, I shall have my heart's desire. At last, I shall have my heart's desire.